Amor Oceano separando a gente Nel cuore, dolore e fiore Amore, ditati e mare Salvarono la vita Me faz volar e longe vou Mandei um S.O.S. por meu coração Mensagem na garrafa, mares navegou Não naufraguei, por sorte a vida me afagou Nel cuore, dolore e fiore Amore, ditati e mare Salvarono la vita Chorei ouvindo insensatez Perque sensatea, amore Eu já posso me ver Já consigo viver Chorei ouvindo insensatez Perque sensatea, amore Eu já posso me ver Já consigo viver Nel cuore, dolore e fiore Amore, ditati e mare Amore, ditati e mare Amore, ditati e mare Amore, ditati e mare Amore mature Deve que é feito , amore, ditati e mare